Conversa com o pessoal do Urso, porque 25 anos de bloco crescendo cada vez mais, não é pra qualquer um não, hein, Iago? Boa noite. Boa noite, Mago, boa noite a todos que nos acompanham no Mando News. Realmente são quatro dias de urso em 2024, que bloco que está completando 25 anos em Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. E uma grande festa foi preparada para agitar os foliões mineiros e também os turistas, já que pessoas de outros estados também vêm pra cá, pra região, pra participar do Urso. São esperados mais de 20 mil foliões por dia lá na cidade do Urso, entre 10 e 13 de janeiro. E são 12 atrações, viu, com nomes importantíssimos aí na música brasileira atual, como Luiz das Ponza, Ana Castelo, Jorge Matheus, Tiaguinho, Azorra. E eu vou falar agora com ele, Ricardo Júnior, o Juninho, vou chamar ele aqui pra perto de mim, sócio do Bloco do Urso. Já começa falando pra gente, Juninho, dessa programação aí de 25 anos do Bloco do Urso, com grandes nomes na música. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando aqui na Terra do Matur, falando aí pra região toda. Falando do Bloco do Urso, né, que completa esse ano 25 anos e a gente tem o que falar que é o maior carnaval de Minas Gerais. Então a gente traz aí 12 grandes artistas, os top artistas do Brasil, pra estar celebrando com a gente os 25 anos do Bloco do Urso. Como que foi essa escolha aí pro carnaval pra completar 25 anos? Bom, a gente termina um carnaval, a gente começa outro, né, como a gente fala. Termina esse carnaval, já na quarta-feira de 5, você já tem que estar fazendo a programação do carnaval seguinte. Então nós vamos por gêneros, né, sertanejo, eletrônico, axé, pagode, e vamos vendo aí quem tem alta no momento. Até compor essa grade. Obviamente que as coisas hoje mudam muito rapidamente, então a gente aposta num time e às vezes esse time não chega tão forte, mas graças a Deus o nosso time chegou e chegou muito forte. E este ano tem uma novidade, que é um novo espaço, né, além da área VIP do Camarote. Conta pra gente um pouco de como vai ser essa divisão lá no Urso. Isso, esse ano são três áreas, né, o bloco, a história sempre era o Camarote e a área VIP. A área VIP é uma área 100% open bar e o Camarote é 100% open bar com a opção de open food, com comida liberada também. A diferença do Prime é pra quem quer um produto mais exclusivo, um produto com uma capacidade reduzida de pessoas. Então é até mil pessoas por dia, onde você vai ter chope e brama, você vai ter o gintanquerai, você vai ter a vodka de primeira qualidade, você vai ter um buffet perfil casamento, com entrada, com prato principal, com sobremesa. Então é uma área um pouco mais reservada pra aqueles que gostam de ficar mais tranquilo. Então temos três áreas, Urso Prime, Camarote e área VIP. Os ingressos já estão sendo vendidos aí desde o ano passado, os pacotes, e agora o Urso também já tá lançando aí a venda individual. Conta pra gente qual o valor, como que a pessoa faz pra adquirir. Então, hoje, como que funciona o bloco, né, a gente tem um pacote, são os quatro dias que a pessoa compra. Esses pacotes, eles são comercializados desde o ano passado, desde setembro do ano passado. E quando vai chegando na reta final do bloco, a gente disponibiliza pro folião as diárias, né, praqueles que só podem ir sábado, domingo, segunda ou terça-feira de carnaval. A melhor opção é entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, bloco do Urso, ou no site blocodurso.com.br, onde você tem todos os pontos de venda disponíveis. A gente tem 30 pontos de venda na região. Nós temos comissários, mais de 50 comissários. Nós temos o online, né, que é blocodurso.com.br, que você também consegue comprar por lá. Tem informações da área, do buffet, do prêmio, do camarote, do VIP, todas as atrações do dia, todas as informações estão lá. A gente já tava vendo ali na tela imagens lá do espaço, onde já tá havendo essa montagem aí da estrutura, uma grande estrutura lá na cidade do Urso. Banheiros exclusivos, segurança pra todos os lados, estacionamento também exclusivo. Como que tá essa montagem ali da estrutura? Olha, podemos dizer que hoje deve estar em 70% da estrutura pronta, arrumada, porque a estrutura é muito grande. Então, nós temos que fazer a estrutura com dois meses de antecedentes. Acredito eu que daqui mais uma semana tá 100% montada. Estacionamento, a estrutura do camarote, do VIP, do Prime, as entradas, os isolamentos, tá tudo organizado, esperando aí esse público aí, chegando aí em Santa Rita, Pouso Alegre, região, como invade aqui a região inteira, não só Santa Rita, como toda a nossa região. Santa Rita, Pouso Alegre, Itajubá e todas as outras cidades vizinhas aqui. Pra quem adquire o ingresso, um dos momentos mais aguardados é a retirada do kit, porque aí já mostra que tá perto das atrações, que já tá na hora da folia. Como que é essa retirada dos kits aí, que vem com abadá, pulseira, copo, caneca, tirante? Perfeito, essa retirada dos kits, ela ocorre uma semana antes, no dia 3 de fevereiro, o carnaval esse ano é 10 de fevereiro, nós temos uma área lá em Santa Rita, que é a troca de abadás, então essa área já fica aberta, do dia 3 até o carnaval, pra pessoa ir lá pegar o seu abadá, pegar a sua caneca, pegar o seu tirante, já ir definindo as cores, né? Principalmente a mulherada gosta aí de estar comprando os seus acessórios, os seus adereços, então a gente tem as festas temáticas, além das festas do abadá, tem as festas temáticas, que no domingo, é o domingo que é a festa do neon, na segunda-feira é a festa fantasia, na terça e no sábado é a festa do abadá, então, principalmente a mulherada que gosta de estar comprando e combinando as cores para o carnaval. E qual vai ser o horário de início e horário de fim aí do urso? O pessoal vai madrugar na folia? Sábado, domingo e segunda, os portões abrem às 19 horas, às 7 horas da noite, e terminam às 4 horas da manhã, né? Haja pique, que são 9 horas de evento, é open bar, tem que ter, olha, tem que estar com o fígado em dia aí. E na terça-feira a gente abre mais cedo, às 17 horas, 5 horas da tarde, até a meia-noite, para o pessoal curtir e voltar à vida aí na quarta-feira. Um assunto importante agora é a economia, porque o urso não movimenta só a economia da cidade lá de Santa Rita do Sapucaí, movimenta toda a região. A gente vê que a rede hoteleira de Pouso Alegre já está ficando lotada, Itajubá também, Pachoeira de Minas, muita gente fica por ali. Quanto é que o urso vai movimentar, espera movimentar na economia da região esse ano? O bloco do urso faz um cálculo que a gente movimenta entre Santa Rita, Pouso Alegre, Itajubá, Cachoeira, Ouros, Paraisópolis, Bela Vista, nessa região toda aqui, nós devemos movimentar em torno de 30 milhões de reais na economia. Entre o evento bloco do urso, todo esse estrutural dele, do que ele envolve, nós temos as repúblicas e excursões parceiras, nós temos a Casa do Tédio, que fica em Santa Rita, nós temos a Navarra, que fica em Santa Rita, temos a Casalamento, temos as excursões em São Paulo, que fica aqui em Pouso Alegre, que é Juca na Balada, Lelinho. Então, tem a 021, que é do Rio de Janeiro. Então, além do bloco do urso carnaval, que é essas festas à noite, nós temos essas festas à tardes parceiras, que também trazem esse movimento e acrescentam na economia, tanto de Santa Rita quanto da região. Deixa aí, para encerrar, deixa um convite para quem ainda não adquiriu, para quem ainda não conhece o urso, quem ainda não foi, quer e tem vontade aí de conhecer, e é a primeira vez, deixa um convite para o pessoal. Nosso convite é vá no bloco do urso 25 anos, viva a experiência bloco do urso. O bloco do urso é uma experiência que a gente chama de experiência 360. O que é a experiência 360? Não é só assistir um show artístico, é você estar num lugar onde você tem segurança, você tem um open bar de primeira, você tem uma área 100% asfaltada, você tem banheiro de alvenaria, onde você não passa perrengue. É um evento onde você vai e vai contar para todo mundo a experiência que você viveu. Então convidamos todos lá, acesse o nosso Instagram, bloco do urso, o nosso site, blocodourso.com.br, tem todas as informações e aguardamos todo mundo lá nesses quatro dias de carnaval. Inclusive eu que eu estarei lá. Obrigado, Júlio, por ter visto. O maior prazer, obrigado. Então é isso, Maxon. Quem quiser saber mais sobre o urso, então entre nas redes oficiais do urso e também no nosso site, serradomando.com.br, que também já temos matéria postada por lá. Sensacional, você viu ele, né? Eu também estarei lá. Daqui a pouco o Iago volta falando mais sobre carnaval em Santa Rita do Sapucaí, porque ele não adiantou, mas ele vai conversar com o João da Casa TED também, que é a maior república local de eventos e festas durante o bloco do urso e o carnaval em Santa Rita do Sapucaí.